da semana? Passamos, né? Passamos, até esqueci de falar ontem. Quinta-feira, quase sextando. Quase sextando, né? O que a gente traz como destaque nessa quinta-feira? Pois é, a gente vai continuar com as notícias policiais, porque lá no bairro Vila Rica, ontem, a polícia militar apreendeu armas, drogas e outros materiais. Os militares receberam, tocando medo na população ali do bairro. Então os policiais montaram uma operação, quando chegaram, esses homens conseguiram fugir, ainda são procurados pela polícia, mas olha só, a quantidade de materiais que os policiais encontraram em um lote vago, próximo lá do local onde eles estavam. É uma quantidade considerável. Dinheiro, drogas, munições e materiais também ali, usados para comercializar os entorpecentes. Então isso foi lá no bairro Vila Rica e a polícia agora segue nas buscas por esses dois homens que estavam lá nesse beco, falem. E além dessa apreensão, que é destaque no nosso portal de notícias, g1.com.br barra Vales, a gente traz uma informação também que interessa muita gente com certeza. O que a gente vai falar agora? Desastre de Mariana 2015. Gente, olha só, o sistema indenizatório simplificado, que é um sistema...